Olá, seja bem-vindo de volta ao Igreja Unasco em Destaque. Meu nome é Isabela e a partir de agora estarei te informando sobre tudo o que acontece aqui na nossa igreja. Estamos chegando ao fim dos 10 dias de oração, uma série muito especial para você que acompanhou diariamente os cultos e as leituras preparadas. Aliás, sabe essa caixinha de pedido de oração que você ganhou? Está na hora de ressignificá-la para os 40 dias de intercessão. Agora o foco é orar por amigos ou familiares que ainda não foram batizados. Continue participando com a gente, separando um tempo especial para a adoração. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos preparadas para você e para a sua família. Você criança, adolescente, pai, se prepare porque o Clube de Desbravadores está voltando com tudo. Neste domingo já se iniciam as atividades do Flamboyant, às 9 horas, ali no Grêmio do Naspe. Pais, não esqueçam de acompanhar o filho para uma breve reunião. Mas se você não fez a inscrição ainda, não se preocupe. Elas ficarão abertas até dia 6 de março. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Já para os mais novinhos, de 6 a 9 anos, o Clube de Aventureiros Girasol está ansioso para dar início às atividades. As inscrições acontecerão no dia 6 de março, no prédio infantil, a partir das 9 horas. Esse também será o dia da primeira reunião e de reunião de pais. Não deixe de inscrever o seu filho para viver essa super aventura com Jesus. Para mais informações, contate os números que estão na tela de acordo com a sua necessidade. Acho que você concorda comigo que não há nada melhor do que adorar em família. Por isso, esteja conosco nos cultos de sexta. Eles são abertos para o internato e também para a comunidade, iniciando às 20 horas. No sábado, o primeiro culto acontece às 8h30. E o segundo, destinado ao internato, tem seu início às 10h35. Não deixe de participar também da Escola Sabatina. É um momento de estudo muito importante para a sua vida espiritual. Para a comunidade, ela acontece logo após o primeiro culto, às 10h15. E para o internato, às 9h. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Naspe, acesse igrejonasp.org. Lá você encontra notícias, artigos, vídeos, fotos e diversos outros materiais que nós produzimos para agregar a sua vida espiritual. Essas foram as informações deste fim de semana. Nos vemos no próximo Igreja Naspe em Destaque.